É tarde, é de madrugada e a TV está ligada A solidão me invadificou triste Saudade é o que não falta longe de você Já não aguento mais Me traz O que você levou, os meus carinhos necessito urgentemente Me tem, me tem, me telefona Pra dizer que me ama Me telefona Me faz esse carinho Me tem, me tem, me telefona Não me deixe assim Me telefona Não se esqueça de mim Me telefona De um lado para outro Me perdendo em pensamentos Eu juro Me ama Me telefona Me faz esse carinho Me tem, me tem, me telefona Me telefona Não se esqueça de mim Me telefona 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 Me telefona